Tizuka Yamazaki é uma das poucas cineastas brasileiras que pode se considerar especialista em filmes históricos. Em seu primeiro longa-metragem, Graijin, ela mostrava o início da imigração japonesa para o Brasil. E em Paraíba, Mulher Macho, que você vai assistir agora, ela conta a história da poetisa paraibana Anaide Beiris, que no final dos anos 20 foi uma das precursoras do feminismo neste país. Como professora, foi uma das pioneiras a militar na educação de adultos carentes, o que também faz dela uma precursora do ensino supletivo. Interpretada com brilho e intensidade por Tânia Alves, ela chocou a sociedade da época, tornando-se amante do infame João Dantas, a cargo do competente Cláudio Março. João Dantas foi aquele jornalista que assassinou o governador João Pessoa num crime passional que serviu de estopim para a Revolução de 30. Além de desenhar um retrato fiel daquela época, Shizuki Yamazaki discute a curiosa contradição vivida pelos personagens centrais, que apesar de inovadores e avançados em termos de comportamento, eram reacionários e retrógrados em matéria de política. O filme se baseia num livro do cineasta José Jofili e entre seus destaques traz a música de Paulo Moura e a correta atuação de Valmor Chagas no papel de João Pessoa, o parceiro de Getúlio Vargas, na Aliança Liberal. Em 1983, o filme foi vitorioso nos festivais de Brasília, Biarritz, Cartagena e Havana. Shizuki é uma das primeiras representantes da geração de cineastas brasileiros que aprendeu a fazer cinema na faculdade. Entre os seus professores, por exemplo, destacam-se Nelson Pereira dos Santos e Vladimir de Carvalho. O sucesso da sua carreira como diretora, portanto, contraria a crença generalizada de que esse talento só se desenvolve na prática. Bom divertimento. Bom divertimento. Bom divertimento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Não há boa eleição sem eleitor permanente. O meu governo não dará trégua aos ladrões e nem aos políticos profissionais. Machucou-se? Não, não foi nada, não. Sinal de sorte. Respeitarei os cheques políticos desde que não protejam cangaceiros e estejam em dia com o fisco. Acabou-se o tempo em que rico não pagava impostos. Quanto mais rico, mais imposto iria pagar. Com parentes, sem parentes ou contra parentes, defenderei os interesses do Estado. E sem olhar para trás, edificarei uma paraíba forte apoiada nas pilastras de uma administração segura e moderna. Aplausos. 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 Cangaciro. Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL Verenuso, arroio quente ou balina no teu sistema venuso. Golfeira, dá-me assassino, um banho infernal de gozo em teu visco e perigo. Coração, você não entende que eu só penso em viajar. Acho que um vasto horizonte se abre do lado final. Pelos astros muitas vezes em meus sonhos já agirei. Voei na dança, voei em você. Em meu rumo ao interior, pelas pereias já perdiou. Viajar. Viajar. Eu te amo, João Dandas. Eu te amo. Acho que as pedras não devem vir mais desse lado. Pode começar a vir pelo outro lado. Isso já foi providenciado, excelência. Tem pouca gente trabalhando. Foi a mais operados, foi a mais penitenciários também. O senhor tem toda razão, senhor. A nação está pegando fogo. Também acho. Pronto, cheguei. Aqui o cara é verde. A situação está esquentando. É preciso se unir. Você não acha, compadre? O pai disse que os gaúchos têm um candidato na mão. Não é mesmo? Sim, é verdade. Quem? É um tal de Getúlio. Com licença, podemos sentar? Vá tarde. Eu não sei se vou ou não vou. Não sei se passo ou não passo. E não sei se fico ou não fico. Mas agora, mesmo que fico, não vou ou não passo nem fico. Mas Getúlio está sem força para enfrentar os paulistas. Mesmo com a ajuda dos meninos, hein? E São Paulo tem o dinheiro dos ingleses. Estão interessados no café. Agora, a única coisa que pode mudar isso tudo é os americanos entrarem nessa briga. Ingleses e americanos estão no mesmo saco. Palácios e ministérios lançam na guerra os países e quando findam as crises só crescem os cemitérios. E os homens de rostos sérios que têm o poder na mão incendeiam a nação em busca de mais poder. Vão matar e vão morrer e no fim viver em vão. Eu quero mostrar agora as voltas do meu ponteio. Eu sou raio, eu sou curisco, tenho horas que é lampeio. Vou mostrar que sei cantar e quero desafiar esse cantador tão feio. Eu vim para cantar só, sem parceiro e sem amigo. E agora chega uma moça querendo cantar comigo. Eu não sei nem quem é ela, eu só sei que se é donzela tá correndo algum perigo. Venho cantar com você só para fazer um teste. Se você é diferente dos políticos do Nordeste, vivem falando do povo. Não dizem nada de novo, nem fazem nada que preste. Você fica admirado vendo uma mulher cantar. Mas o mundo tá mudando e eu já sei no que vai dar. A mulher vai ganhar nome, vai ficar igual ao homem e o diabo vai se soltar. Eu queria que o homem pudesse entender um dia O gosto da liberdade, do prazer e da alegria. Ele vê, mas ele nega, ele toca, mas não pega, ele tem, mas não confia. Mas mulher tem o poder de fazer o homem feliz Até mesmo os que comandam os destinos do país Seja quem for o sujeito, ela pega e dá-lhe um jeito no balanço dos quadris. No meu corpo eu tenho a força que tem em toda mulher E não fico intimidada perto de um homem qualquer E somente o meu amado, por ser muito apaixonado Faz de mim o que quiser Esse tal seu namorado bem merece o amor seu Já que vive ao seu lado e que todo amor lhe deu Mas se um dia não der certo, eu estou sempre por perto Venha namorar mais ele O que está precisando agora é importante O que está precisando agora? Senhores Reunido o diretório, resolvemos unanimemente Negar a candidatura de Júlio Prestes A sucessão presidencial da república Excelência Chegou esse telegrama do Rio Grande do Sul para o nosso presidente Presidente Acaba de chegar esse telegrama do Rio Grande do Sul Presidente Estado Paraíba Em nome da aliança liberal Pedimos o nosso apoio para a candidatura Getúlio Vargas E convidamos vossa excelência para companheiro de chapa daquele ilustre cidadão Atenciosas saudações José Bonifácio e João Neves Aplausos Agora ou assumimos e ganhamos Ou sucumbimos para sempre Eu quero dar início à proteção ao Porto da Paraíba É simplesmente inadmissível Que o sertão da Paraíba mantenha o comércio com o Recife Fortalecendo o Porto Pernambucano Isso significa prejuízo para a Paraíba Aplausos 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 Mudando de assunto Me disseram que você anda apaixonado por uma morena E arrepiar os corações Cadê a moça da tia? Está escondendo leite? Fui informado que Zé Pereira está convocando todo o sertão para perturbar as eleições Há quem diga que Lampião já se apresentou para lhe oferecer seus cangaceiros E eu estou certo que Zé Pereira está recebendo a ajuda do catete Presidente Precisamos mandar a força pública para o sertão Só assim garantiremos as eleições Vou a princesa falar pessoalmente com Zé Pereira Sim senhor, mandou-me chamar doutor Dantinha Mandei sim Joaquim Cavalquete eu preciso que você me arreje uns cabras para armar uma tocaia É para o João Pessoa Ele vai passar por essa estrada aqui depois se precisa Doutor Dantinha, muito obrigado pela confiança que o senhor deposita em mim Eu tenho mulher e filho e não posso me meter em negócios dessa natureza Com licença de vós me ser Hoje mesmo eu me arretiro de suas terras Vejo que vossa senhoria anda muito bem equipado São cangaceiros? Sim, excelência Trata-se dos mesmos cangaceiros que elegeram seu tio Epitácio Pessoa Vamos que o povo espera Relevemos a mulher ao eleitorado Ela é mais discreta que o homem Mais zelosa, mais desinteressada Em vez de a conservarmos nesta injusta minoridade Convidemo-la a colaborar com o homem Na oficina Da política Na oficina da política Que perigo pode vir daí? Muito Se os homens soubessem que estão perdendo com o liberalismo das mulheres Quando é que você voltou? Ontem, pensei que você estivesse em cabedelo Vim antes Precisava escrever uns artigos sobre as eleições Aliás, é uma vergonha Que país é o nosso que não tem nem voto secreto e nem voto feminino Anaíde, eu volto logo, hein? E vocês, perrepistas, ficam aí apavorados porque surge um governo com novos ventos Não se preocupem O povo desta terra vota nas pessoas, não nos partidos Anaíde, você está linda Ah, João Ah, João Você não gosta de discutir política comigo Por quê? Você sabia que as tropas de João Pessoa estão partindo para a princesa Para garantir as eleições? Sim Só que não adiantará nada Coronel Zé Pereira garante seu eleitorado em todo o sertão Com voto de cabresto ou com métodos cangaceiros O que é que você entende de política para ficar dizendo mentiras? Como? Tenho massa cinzenta, tanto quanto você Pois fique sabendo que algumas famílias mandam no sertão há mais de século Não é qualquer um que vai mudar muita coisa, não Posso não entender de política e nem tenho brasões de família para defender Mas eu tenho opinião própria E não preciso de coronel nenhum para me dizer o que eu tenho de fazer Pai tola Pai tola Moleque de recados do coronel Zé Pereira Eu não te amo, ouviu? Eu não te amo Eu não meımı Pai tola Eu não meub напрohia Eu não te amo Eu não te amo Zé Pereira, me dá esta arma, Zé Pereira Só o governo pode ter arma Pois não, pois não, senhor presidente João Porteira O que é isso, Zé Pereira? Me dá esta outra arma Presidente Washington Luís Minha Queiroz, que prazer Tudo bem Gostaram Soberbo Como vai, doutor João Dantas? Anaíbe Beiriz Semelinha Queiroz Amelinha sem voz? Prazer Estranho o nome, não é mesmo, doutor Dantinhas? Com licença Me chama Só pode ser mesmo filha de tipógrafo Não Eu não hei de chorar Tu me conheces bem pouco Dizes que procurarás me esquecer Desafio de que o consigas As marcas das minhas carícias Não foram feitas Para desaparecer facilmente Mil outros lábios Que se incrustarem na tua boca Não arrancarão de lá A lembrança da minha Apraz-te que eu guarde os meus beijos Guarda-los-ei Por enquanto Advirto-te, porém Que beijos São como vinhos raros Quanto mais velhos Melhor embriagam E tu Te fizeste para mim Muito mais desejado Porque eu tenho que te arrancar Do domínio de outra mulher Tens medo do meu amor O meu amor é impulsivo É torturante É estranho É infernal Ouve com tudo o que te digo Hás de experimentá-lo ainda uma vez Então veremos Quem de nós dois chorará? Tchau Amém. 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 O que você está fazendo? Terminando uma matéria para o jornal. João, irmão, quando tua espada rompe as minhas carnes, meus pelos se erizem, meus poros se contraem, meu sangue todo se esvai. É a volúpia que inunda todo o meu ser. É o gozo. Eu fico enolada. Não. Cobras. Doutor João Dando, como vai? Com Deus permisse. Eu vim amando o coronel José Pereira entregar uma carta. Entregue. Até mais vez. Eu fico molhada. Zé Pereira declarou princesa município livre e independente. Rompeu com João Pessoa. De suor. E de prazer, recebendo teu falo. É agora que o freio vai esquentar. João Pessoa está perdido. Derrotado nas eleições, brevemente receberá nas costas uma intervenção federal. De suor. E me preenche. Loucura. Sou tua amante. Homem meu. Sou tua amante. Eu sou tua amante. Calor seja templates. Eles podem ap pork nostraam. Eu sou tua amante. Vamos ajudar contra ele. Calor seja intimidated. Mas 소� Madame amante. V опред量 감 Basham a terra. Não possuistance intenção densa. Vamos ajudar. Vamos ajudar contra ele. Calor seja oportunidade. Primeiro, afrontaram as eleições. Agora tem a ousadia de declarar livre o município de Princesa. Se a Pereira quer guerra, façamos a... Sustemos nossas almas e apoiá-los de uma pessoa. Pobo paraibano, é preciso construir uma Paraíba digna, sem candaceiros e sem arruaceiros. Vamos defender a Paraíba. Onde está a democracia? Vamos paraibano, vamos defender a nossa terra. Os federais estão apoiando até os cangaceiros que andam por aqui. Congarceiros de Zé Pereira. Congarceiros de Zé Pereira. Viva! Viva! Vocês vão cair! Sim. Os federais estão apoiando até os canadores. Quero ver todo mundo doido, todo mundo se cagando de medo. Silveira Dantas, tá me escutando, cabra safado? Tá me escutando, Silveira Dantas? Vim pra te pegar e pra te degolar. Cadê você? Saia debaixo da caia, Silveira Dantas. Vem, seu macaco fujão. Vem que tenho muito chumbo pra encher teu bucho, safado. Gente, foi quem fez na faraíba, brilheza livre, brilheza livre. Vem, vai! Vem, vai! Coronel Zé Pereira, ação da parte do coronel Piguá, estamos prontos para lhe servir. Muito obrigado. O município Livre de Princesa agradece ao coronel Piguá. Lutaremos contra os macacos de João Pessoa. Princesa já declarou guerra. Se apeiem à comida e água para os amigos que chegam. Silveira Dantas, consegui convencer a Ascendino de você se entregar a mim. É a única maneira deles não serem degolados. E o Ascendino jurou que entregará seus parentes se você se entregar. Patrão, patrão, não confie nesse desgraçado, não. Ele é traidor, pior que Cascavé. Não tem jeito, não, Bezer. Eu estou sem munição e Zé Dantas vai demorar pra chegar. O jeito é se entregar e esperar pela vontade de Deus. Ascendino Feitosa, aqui está o homem. Ascendino, agora assolte os prisioneiros. Tu não devia te entregar, Silveira. Como pode acreditar que esse demônio vai cumprir a promessa? Tenente Feitosa, Tenente Feitosa. O Coronel Zé Pereira está lá em cima rodeando a cidade com 200 homens. E ele mandou dizer que se o Tenente não soltar os Dantas, Teixeira será barriga a bala. E o senhor vai morrer na surra do cipó de boi. Eu acho besteira você escrever bilhetes rancorosos para João Pessoa. Não é bilhete rancoroso. É a resposta pela minha família insultada. Como queira. Mas uma coisa você não pode negar. O homem é carismático. O povo vê nele um deus, um líder. Cada vez mais está aumentando o apoio político e popular. Os liberais estão fortes, João. Sua reação pode se voltar contra você. Aliança liberal. Aliança liberal que está trazendo uma ação inovadora. Pelo menos eles acreditam nisso, né? João, partido é coisa do arco da velha. Perré é estado emocional dos nossos avós. É romantismo. Esse compromisso que você carrega, isso não te traz felicidade. Traz? Anaíde, eu não quero discutir isso com você. Você cobrinha, eu amo. Mas procure entender pela última vez os problemas econômicos e políticos que estão vivendo a minha família e todos os sertanejos. É uma questão de honra. É um compromisso de sangue. O que é isso, hein, João? Essa nova administração que você falou está causando a ruína de uma rica região que é o celeiro da Paraíba. Celeiro da Paraíba ou de Pernambuco? Aliás, de dois ou três pernambucanos. Perda. Eu sou horrível, né? Eu não quero que o mau humor se instale entre nós. Mas eu estou sempre te provocando. Não sei por quê. Talvez porque eu não consigo compreender por que é que eu te amo. Eu te amo. Anaide, peço-lhe... Não deixe que essas coisas se misturem na nossa relação. Eu não posso impedi-las. São forças superiores a mim. Mas você é forte para impedir que elas nos destruam. Entendeu? Você precisa ajudar. Eu choro. Aderão até destruiu a gente. Mas eu não vou deixar que nada, nadinha, acabe com o amor que eu tenho por você. Eu choro. Esse é o mesmo que provocou o tumulto no outro dia? Sim. João Dantas, amigo de Zé Pereira. Além de escrever essas mentiras, essas provocações indecorosas, ele costuma regimentar gente e armas para a princesa. Dizem que o seu sobrado está barrotado de munições. Não acredito que ele possa tanto. Mas não custa nada a averiguar. Esse rapaz é um bocado insolente. Acho que está merecendo uma resposta. Excelência, eu gostaria de acompanhar as novas tropas que vão para o sertão. O senhor acha que é necessário? Mais do que isso. Estamos enfraquecidos de homens e de munições. É? E todo aquele material bélico arrecadado na semana da bala, hein? Se gastou em três dias. Estamos cercados. As munições de Minas e do Rio Grande já não chegam mais. O governo federal reforça cada vez mais as tropas de Zé Pereira. O Austin Lewis já não esconde mais a sua proteção aos revoltosos. A intervenção no Estado já é uma certeza. Excelência, o país encontra-se num impasse que tende a uma saída radical. Apoiar os mineiros e gaúchos e lutar por uma revolução nacional. Prefiro dez guerras de princesa a uma revolução. Cícero. Cícero. Olha, poeira de caminhão. Aquilo é macaco. É, senhor compadre. Tô doido pra sangrar macaco. Eles vão espernear mais do que prear morrendo. Tô doido pra sangrar macaco. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses macacos da capital podem chegar em princesa, viu? Mas só se foi em forma de alma. Esses caras estão pensando que a topa de Zé Pereira é de brincadeira. Esses macacos pularam mais de que a pipoca de carro. Vai dar. Vai levar o frouxo. Arrida ainda. O que é isso? A Pereira vai gostar. A Pereira vai gostar. O que é isso? 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 Não, isso é um assunto meu. Eu te mando notícias. De onde? Você vai ficar sabendo. Eu não posso fazer nada? Ela não sabe o que é amor E eu não posso viver sem ela Ela não sabe o que é amor E eu não posso viver sem ela Já vai dormindo, atorzei sonhando Puxando o pinho dos cabelos dela Já vai dormindo, atorzei sonhando Pois são essas pessoas que hoje estão conquistando a riqueza e o poder Mas sem nunca jamais compreender os caminhos da história como são Eles nunca entenderam a lição de quem soube nadar contra a corrente De quem sempre arriscou um passo à frente E pisou sem ter medo do escuro Empurrou na ladeira do futuro a carroça pesada do presente Excelência Excelência Miseráveis Os federais do Correio estão violando Até a minha correspondência particular O telegrama da minha filha Excelência Excelência Vou ao Recife Mas o Recife é o reduto dos seus inimigos? E João Dantas com certeza está lá? Esse é um dos motivos E vou sozinho Só com o motorista O povo precisa saber que eu não tenho medo Aliás, publique isso com destaque na primeira página da União Senhor presidente Na mesma página das cartas de João Dantas Aqui é a casa de Augusto Caldas, Zé? É, sim Deseja alguma coisa, senhorita? Estou atrás de João Dantas, ele está? Aconteceu alguma coisa, senhorita? Ele acabou de sair Escândalo no sobrar de João Dantas? No cofre do bacharel João Dantas A polícia achou notas redigidas pelo próprio punho do espião Com a narrativa de atos imorais pelo mesmo praticado Tais notas não podem ser publicadas Porque ofendem ao decoro comum Mas quem quiser vê-las o pode fazer na polícia E o presidente João Pessoa também está aqui no Recife Temos que encontrá-lo Não pode ser publicado Não pode ser publicado dutor A CIDADE NO BRASIL 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 E ELA FOI FEITA AGORA ESTOU CALMO NÃO ENTENDO NADA DISSO SÓ SEI QUE EU TE AMO BICHINHA O NOSSO AMOR É GRANDE DEPAIS AQUI NÃO TEM ESPAÇO PRA ELE É POR ISSO COBRINHA QUE VOCÊ PRECISA TRAZER PRA MIM VOCÊ NÃO PODE PEDIR ISSO O QUE EU NOSSE EU É O INSTRUMENTO DA MINHA LIBERTAÇÃO A ÚNICA SAÍDA EU NÃO POSSO ENTREGAR O MEU CORPO PARA QUE ELE ASSASSINEM E QUEIMEM ELE ESTÃO PREPARANDO UMA FOGUEIRA PARA OS QUEIMAR VIVOS E SE VOCÊ NÃO ME AJUDAR ELES VAI FAZER ISSO AINDA RESTA UMA ESPERANÇA O CORONEL ZÉ PEREIRA ELE CONSEGUIRÁ EU TENHO CERTEZA O CABRINHA NÃO TEM TEMPO PRA MAIS NADA O CORONEL ZÉ PEREIRA O CORONEL ZÉ PEREIRA O CORONEL ZÉ PEREIRA A REVOLUÇÃO ESTÁ CHEGANDO EU FIZ O QUE EU TINHO QUE FAZER MAS EU FIZ UM HERÓI QUE VAI TRAZER A REVOLUÇÃO E ELA TÁ VINDO ME AJUDE COBRINHA ELA NAIDI ELA NAIDI ELA NAIDI ELA NAIDI ELA NAIDI Doutor João Dantas. O que gritaria é essa lá fora? São os revolucionários. Os revolucionários liberais que estão tomando a cidade. Os revolucionários comandados pelo Tenente Juarez Távora. Obrigado, Cumprinha. Obrigado, Cumprinha. Obrigado, Cumprinha. Morro porque estando inocente do crime porque me acusam Não posso aceitar o julgamento de fanáticos e salteadores Augusto Caldas Outro bilhete, doutor Mato-me de consciência serena e ânimo firme Porque estou entregue a bandidos E meu brilho não suporta humilhações João Dantas Não, Dantas Dantia, eles vão me matar, Dantia Dantia, Jesus me sente Não, eu sou do sede Não, não, Dantia, não Não, não, Dantia, não Nos terremotos do drama que abalava o país Se enxerga a luz da chama de Anaíde Beiriz Pois das lições do passado fica um exemplo guardado Fica um rosto, fica um nome É algo que permanece, que a memória não esquece O pó da terra não come Fica um rosto, fica um rosto Fica um rosto, fica um rosto, fica um rosto Fica um rosto, fica um rosto, fica um rosto Paraíba Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita pau-feireira, quem princesa já roubou Eita paraíba, mulher macho, sim senhor Eita pau-feireira, meu papo aqui não quebrou E hoje eu mando um abraço pra de pequena Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita pau-feireira, quem princesa já roubou Eita paraíba, mulher macho, sim senhor Eita pau-feireira, meu papo aqui não quebrou E hoje eu mando um abraço pra de pequena Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita pau-feireira, quem princesa já roubou Eita paraíba, mulher macho, sim senhor Eita pau-feireira, meu papo aqui não quebrou E hoje eu mando um abraço pra de pequena Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor 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 E aí E aí Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor E aí 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 Aplausos